Fala galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Espero que sim! Olha gente, eu tô aqui de pijaminha, acabei de acordar, então gente, esse vídeo é um vídeo surpresa, sabe por quê? Eu estou prestes a fazer 100k no TikTok, olha os balãozinhos lá no fundo, gente, 100k! Eu nunca imaginei que eu ia chegar a 100k, eu estou ó, muito grata, muito feliz, então esse vídeo eu vou estar soltando ele assim que eu fizer 100k, é um vídeo surpresa, é uma comemoração, certo? Solta a vinheta, produção, clique! Nossa, produção era só para ter soltado a vinheta, olha, vocês arrasaram, hein? Muito obrigada, vou estar aqui, ó, vendo se dá para dar um aumentinho aí para vocês. Ai, ai, brincadeiras à parte, gente, eu quero pedir para vocês estarem se inscrevendo lá no meu canal, aqui na parte de cima vai estar aparecendo o banner do meu canal, certo? Marcela Star19, tá bom? Desde já, muito obrigada, viu, gente? Conto com você! Brincadeiras à parte, vamos parar de enrolação e vamos começar esse vídeo logo. Bom, como vocês sabem, né, tem os balões ali no fundo, eu estou fazendo 100k no TikTok, o dia que esse vídeo soltar eu já vou ter feito, certo? É uma comemoração. E para essa comemoração, eu decidi, sabe o quê? Estar pintando o meu cabelo com essa tinta, mas essa tinta não é uma tinta fixa, é um tonalizante que você passa e ele vai saindo ao longo do tempo. Aí eu pensei de fazer algumas mechas, sabe? E eu escolhi essa cor porque ela é bem forte, ela é da Keratom Neon Colors Tonalizante Atomic Pink, efeito neon e brilha na luz negra. Essa ideia de estar brilhando na luz negra, eu achei muito legal. Só que eu até procurei a tal da luz negra para estar fazendo esse teste com vocês. Só que, gente, está muito caro, R$42,00. Nessa crise, eu acho assim, a gente tem que ter um pouquinho de consciência, entendeu? Se eu fosse estar usando essa luz negra todo dia, ah, eu vou usar direto e reto, tudo bem. Mas, olha, eu não vou usar, então eu não comprei. Então, eu vou estar testando aqui com vocês essa tinta. Não é bem uma resenha, mas eu vou mostrar os passo a passo aí com vocês, certo? E depois eu volto com o resultado final. Bom, gente, então agora eu já estou aqui com a camiseta da minha mãe, Super Fashion, Super Stylus, que eu não sou nem um pouco boba, né? Para não sujar minhas roupas. Então, eu coloquei ela, certo? Aí, agora, enquanto a minha mãe está penteando meu cabelo e ela vai repartir e tal, eu vou falar para vocês o modo de uso, certo? Descolorir os cabelos nos tons entre 10 e 11. Lavar os cabelos com shampoo e secar. No caso, eu lavei ontem já. Agora, aplicar uma pequena quantidade para pré-pigmentar os fios descoloridos. Secar novamente sem enxaguar o produto. E sobre os cabelos secos, reaplicar generosamente o produto. Aguardar de 20 a 30 minutos, de acordo com a porosidade do fio e a intensidade desejada. No caso, é a cor que você pretende ficar. Se é mais claro, mais forte, aí vai a seu critério. Enxaguar bem com água até eliminar todo o excesso do produto, evitando, assim, manchar toalhas, travesseiros e roupas. Bom, gente, agora minha mãe está aplicando a tinta aqui, ó, no recipiente. E aí, ela vai começar a passar no meu cabelo, certo? Minha mãe já repartiu o meu cabelo, certo? E agora, ela está passando a tinta. Aí, a hora que ela passar no cabelo todinho, eu volto aqui para estar mostrando para vocês. Voltei, a minha mãe já passou aqui, ó, a tinta no cabelo todinho, certo? E agora, eu tenho que ficar 40 minutos. Aí, depois, eu vou lavar e secar. Aí, eu volto aqui com vocês para o resultado. Uma nova mulher! Voltei, gente! Então, e esse aqui é o resultado. Era isso mesmo que eu queria. Algumas mexinhas só, sabe? Eu amei, a minha mãe arrasou. Espero que vocês gostem. Não se esqueça de deixar o like aí para apoiar a gente. Até o próximo vídeo e um beijo! Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus 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 Legendas por Querida Criança de Deus